Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital Quem nunca esqueceu alguma coisa? Onde é que estava a chave do carro? O que você foi fazer? Pra quem você ligou? Pois é, hoje no programa TPM nós vamos falar sobre amnésia Olá, hoje nós estamos aqui no TPM com o Dr. Marcelo Titiarelli Neurologista Nós vamos falar sobre esquecimento Amnésia no duro Tudo bem, doutor? Tudo bom, doutor Querido, ainda bem que você veio hoje porque eu quero ter uma consulta grátis louca, Luciana Completinha Doutor Marcelo O que é a amnésia? Embora eu já sei E como ela pode ser classificada? É, amnésia na verdade é como o próprio nome já diz é ausência de memória ou perda da memória Lápis ou não? Ou é constante como que é? Isso, quer dizer hoje se a gente for analisar se for ver no nosso consultório provavelmente acho que a queixa mais comum hoje de procura no consultório do neurologista é o esquecimento e aí nós temos que fazer o nosso maior desafio é esse diferenciar o joio do trigo ou seja aquilo que é um problema realmente neurológico um processo talvez até degenerativo uma doença mais grave daquilo que faz parte do dia a dia das pessoas do estilo de vida do estresse enfim do que no mundo que nós estamos vivendo hoje sabe o que acontece? muitas das vezes não é amnésia não, eu estou pensando aqui estou fazendo uma alta análise por exemplo você vai no shopping você sai do carro e entra não é que você esqueceu onde o carro está às vezes você não prestou atenção onde parou o carro você nunca soube onde é que parou o carro é verdade é verdade tem que esperar sentar aqui todo mundo embora para achar uma observação muito interessante que você fez porque na maioria das vezes não é esquecimento é é a falta de foco a falta de atenção a falta de atenção e a atenção é a porta de entrada da memorização sim do armazenamento da informação então se você fecha a porta para essa informação você acaba não armazenando exatamente e o cérebro tem a necessidade de a partir do momento que você recebe uma informação você precisa reverberar essa informação para que ela seja armazenada lá no nosso disco rígido vamos dizer assim é senão ela vai ser na memória RAM isso mais ou menos na memória RAM doutor e o que que provoca uma amnésia temporária por exemplo a pessoa de repente ela teve um lapso de memória e e quanto tempo isso pode durar aquilo que você falou e o que eu falei inicialmente nós precisamos diferenciar bem aquilo que é por exemplo o neurológico então quais são as causas de perdas transitórias da memória por exemplo o traumatismo você sofre um traumatismo craniano você perde alguns segundos alguns minutos tem pessoas que dependendo da intensidade do trauma pode perder dias semanas da memória e durante aquele período pode esquecer que ela nunca mais vai conseguir relembrar aqueles momentos por exemplo algumas infecções uma meningite durante o período mais grave a pessoa perde a memória existem umas coisas mais rápidas tipo uma crise de epilepsia uma crise de ausência em que você perde aquele aquele momento existe aquilo que a gente estava falando que são os lapsos do dia a dia entendeu por uma dificuldade de concentração realmente por uma dificuldade de atenção de prestar atenção né é porque existiria um aumento da demanda por exemplo de informações um aumento da demanda de preocupações um aumento da demanda de responsabilidades e com isso a todo momento o teu cérebro tende a focar nas suas maiores preocupações e as coisas que estão acontecendo no dia a dia elas se tornam marginalizadas vou te dar um exemplo você tem um compromisso importante amanhã que você não pode esquecer de jeito nenhum uma entrevista aqui com a Luciana você fica preocupada desde hoje você já fica preocupada com aquele compromisso de amanhã então mas só que hoje o dia está correndo as coisas estão acontecendo só que como você está preocupada com aquilo que vai acontecer amanhã muitas das coisas de hoje vão ser perdidas passam despercebidas você realmente marginaliza essas informações doutor Marcelo que história é essa por exemplo de se falar sobre causas orgânicas e psicológicas de amnésia o que que vem a ser isso? é isso vamos dizer amnésia como o esquecimento aí então se a gente colocar dentro das causas orgânicas nós vamos colocar as causas físicas ou seja aquelas alterações que ocorrem no cérebro e que vão produzir a perda da memória então nós as degenerativas não doenças claro as doenças degenerativas como a doença de alzheimer seria uma dela só que aí é uma perda permanente progressiva da memória existem as perdas transitórias que seriam as psicológicas não as orgânicas como nós enumeramos aqui por exemplo um caso de epilepsia de um traumatismo craniano ah é doença verdade então são quadros orgânicos e tem as psicológicas então elas por exemplo um dos sintomas da depressão é a perda da dificuldade de atenção e dificuldade de concentração deve ser uma fuga não faz parte é um dos sintomas mesmo um dos sintomas do quadro depressivo são os sintomas cognitivos são as alterações cognitivas dificuldade de raciocínio dificuldade de cálculo dificuldade de memorização e isso na maioria das vezes isso é causado pela dificuldade de atenção pelo déficit de atenção e déficit de concentração entendeu ele não consegue manter o foco naquilo então aí acaba fazendo daí a coisa gente o alemãozano toma conta do corpite o nosso para não falar da mente mas agora o momento da nossa patrocinadora Fisioform que tal se transformar em uma outra mulher agora esse ano de 2010 melhorar sua autoestima faça como a Flávia que por 30 dias passou por tratamentos estéticos na Fisioform e teve um excelente resultado olha só quando nós iniciamos o trabalho com a Flávia nós vimos o grande desafio que nós tínhamos pela frente nós traçamos uma conduta bem personalizada para o caso dela que proporcionou a ela um excelente resultado que nós vamos conferir agora quando ela iniciou conosco ela estava com 85 quilos com a reeducação alimentar que nós fizemos proporcionamos a ela uma alimentação saudável sem restrições mas com uma boa qualidade para melhorar a qualidade de vida dela ela passou de 85 para 78 e 300 perdendo 7 quilos e 700 de peso vale lembrar que a Flávia perdeu 49 centímetros totalizando todas as regiões que nós medimos isso é fantástico porque foi um tratamento não invasivo em apenas 30 dias o qual ela usufruiu deste resultado que eu tenho certeza que vai melhorar e muito a qualidade de vida dela valeu muito a pena estou muito feliz com que eu consegui emagrecer com a redução das medidas o tratamento é ótimo a clínica estou encantada com a fisioforma com a equipe da clínica e estou super contente é verão não perca tempo e fique com aquele corpo que você sempre desejou é só ligar em qualquer uma das unidades da fisioforma e agendar a sua avaliação você viu só basta dar uma ligadinha em qualquer unidade da fisioforma que você vai encontrar tudo o que você quer para deixar teu corpo mais bonito do que já é você vai ver o resultado nosso comercial e voltamos já já se você concessionária ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu está perdendo tempo e vendas as maiores de toda a região anunciam no maior classificado o Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês para anunciar é só enviar um e-mail ou ligar e você que quer comprar um carro não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu encontre seu carro e depois vá só fechar negócio ganhe tempo e dinheiro quer comprar ou vender acesse www.clicouvendeu.com.br o seu classificado digital